E não vai ficar gritando, batendo, chamando o cão. Ele vai verbalizar, ele vai responder uma vez, e aí é procedimento dos senhores. Eu, o Brittany e o filho, uma abordagem com reação. Figurantes, só pra vocês entenderem, depois vocês fazem um briefing com a equipe de vocês. Só depois vamos dar outras perguntas aí que a gente pode recorrer. A Assembleia Legislativa de São Paulo, como parlamentar, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa e Valorização das Guardas Municipais do Estado de São Paulo, com o nosso compromisso de valorizar as nossas forças policiais e as polícias municipais. Conseguimos conquistar com braço forte, reto ao cheiro, ó liberdade. Desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amada e sua tradação cristal. A GCM de Porto Feliz, o Sidney, quero cumprimentar o secretário Hércules, e quero cumprimentar de maneira especial o Surian, que está na organização aqui da cidade-sede, né? Itu, sendo a cidade-sede desse importante campeonato, tivemos semana passada... ... ... ... ... ... ... ... ... Música 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 Música